O nosso conhecimento 3 é para você representar números decimais para porcentagem. Olha que interessante. Você tinha uma porcentagem e queria transformar para um número decimal. Agora é o contrário. Agora eu te dou o número decimal e você volta para a porcentagem. Como é que nós vamos fazer isso daqui? 0,05 pode ser representado em quantos porcento? Você vai multiplicar isso aqui por 100. Pronto. 5%. O que tem de difícil aí? De novo, hein? 0,25 pode ser representado como? Em porcentagem. Você vai multiplicar isso aqui por 100. Pronto. 25%. 0,025. Como é que você representa esse número decimal? Você vai multiplicar por 100. 2,5. Então a resposta é 2,5%. 0,7. Como é que isso aqui vira porcentagem? Multiplica por 100, que vai dar 70. Então você tem 70%. Quando você tem um número decimal e quer representar como porcentagem, basta você multiplicar por 100. E como que você consegue fazer isso de cabeça? Então vamos lá, hein? Método 3. 0,05. Basta você deslocar a sua vírgula, duas casas. Mas atenção. Quando era porcentagem para número decimal, duas casas para a esquerda. Agora ela já está na esquerda. Você quer voltar de número decimal para a porcentagem. Então agora você volta para a direita. Duas casas para a direita. Uma, duas. Pronto. Essa vírgula aqui some. Então você tem que número aqui? 0,05. Tá, mas 0,05 é a mesma coisa que número? 5. De novo, hein? 0,25 é essa vírgula que está aqui. Uma, duas. Vem para cá. Que número que ficou aqui? 0,25. 0,25 é que número? 25. Aqui agora, olha. Uma, duas. Vem para cá, certo? Que número que ficou aqui? Apaga a antiga vírgula aqui, tá? 0,0,2,5. Opa, tem uma vírgula aqui. Você concorda que os zeros que estão aqui, eles são desnecessários. Não é isso? Que número é esse? Beleza? E aqui agora? Opa, essa aqui você tem que tomar um cuidadinho, né? Dá uma olhada aqui. Você tem que voltar. Quanto? Duas casas. Mas aqui não tem duas casas. Então você pode fazer o que aqui? Coloque dois zeros. Aqui eu já sei que colocando um apenas funciona. Então vamos lá? Uma, duas casas. Então você tem o que aqui? 0,70. Que é a mesma coisa aqui? 70. Por esse método de cabeça aqui, você entendeu? Se você esquecer, multiplica por 100, ok? Agora, tem uma outra forma também pra você fazer isso, ó. Dá uma olhada aqui. Você tem aqui 0,05. Você separa, ó, esses dois dígitos que estão à direita. Que número é esse aqui? Não é o 0,5 ou 5? Você já sabe que é 5%. De novo, dois números à direita. Não é o 25? 25%. Dois números... Atenção aqui, hein? Dois números à direita. Que número é esse aqui? Dois. O pra cá é o vírgula. 2,5. Agora aqui, ó. Dois números que estão aqui. Opa, opa, opa. Pera aí. Cadê o camarada que tá aqui? Não tem não, ó. Então, você tem o quê? 70%. Observe uma situação aqui, ó. Se por acaso você tivesse 2,5 para representar como número decimal. Bom, aquele outro jeito que nós fizemos, você faria como aqui? Uma, duas. Ficaria então assim. Vê se não ficaria assim, ó. Uma, duas. 245. Então, você já sabe que a resposta é 245%. Mas, se você quisesse fazer por esse esquema aqui, ó. Dá uma olhada aqui, ó. Então, aqui você já sabe que é 45%. Só não pode esquecer que tem um 2 aqui à esquerda. Então, você tem 245%. Tudo bem até aí? Bom, como que você pode fazer aqui? Multiplicar por 100. Outra forma que você pode fazer? Vírgula, duas casas para a direita. Outra forma que você pode fazer? Dá uma olhadinha nos dois dígitos que estão aqui à direita da vírgula. É fácil ou não é? Ok, vamos lá para o conhecimento 4. Touvando... Tinho... 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 Tinho...